Que mulher ruim, disse que em sua cama eu não vento mais não A casa é minha, você que vai embora Já dá saia da sua mãe, deixa meu colchão Ela é pró na arte de frente e a I.S.A. é campeã do mundo A raiz era tanta que eu nem reparei que a lua... O quê? A doida tá me beijando há horas Disse que se for sem eu não quer viver mais não Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta, quem mandou você gostar? Vamos lá! Dessa mulher de paz Quando a noite ela surgia, meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de paz Vai ter medo, cunha as bombas, qualquer coisa que a mente acende Tem maior que o sol Porque a gente sabe que na noite o frio é quente e a deu Acende A terra sem lutar pra te chegar o lençol Fazendo um kodoro A terra sem lutar pra te chegar o lençol Eu sei, amanhã já vai me afiar Se a gente E lá vem junto o quente Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Pela sorte Pela sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha O quê? Mulher de paz California Complicada e prazer Prazer